Determina se o sistema não tem solução ou se tem infinitas soluções. O que nos estão a dizer logo à partida com este enunciado é que, se tivermos solução, ela não vai ser única. Vamos resolver o sistema. Para resolvê-lo, temos de eliminar uma das incógnitas. Vamos concentrar-nos em eliminar uma das incógnitas. Vamos eliminar o x. Para eliminarmos o x, vamos multiplicar esta primeira equação por menos 4. De forma a que isto se torne menos 8x, de modo a cancelar-se com este 8x aqui. Vamos multiplicar por menos 4 vezes menos 4. 2 vezes menos 4 é menos 8x. Menos 4y vezes menos 4 é mais de 6y. Menos 4 vezes z é menos 4z. Isto vai ser igual a menos 4 vezes 3, que é menos 12. Agora vou reescrever a segunda equação aqui. 8x menos 2y mais 4z é igual a 7. Agora podemos somar as duas equações e assim eliminamos os x. Menos 8x mais 8x cancelam-se. 16y menos 2y dá 14y. Menos 4z mais 4z também se cancelam. Eliminamos os x e os z de uma só vez e ficamos com 14y igual a... Temos menos 12 mais 7, que é menos 5. Temos menos 5. Fica só isto. Podemos resolver isto porque é uma equação com uma incógnita e ainda nem usámos a terceira equação. Ficamos com... Dividimos ambos os lados por 14 e ficamos com y igual a menos 5 sobre 14. Isto é interessante, mas não nos diz nada ao certo sobre a solução. E têm que ter cuidado se decidirem começar a substituir este valor, porque ainda não usámos todas as equações. Ainda não usámos a terceira equação. O nosso objetivo era eliminar os x e, por isso, vamos usar as duas equações de baixo para eliminar os x. E vamos ver se descobrimos alguma coisa interessante. A razão por que estou a ser tão cauteloso tem a ver com o facto do enunciado dizer que ou não temos nenhuma solução ou então temos um número infinito de soluções. Vamos usar estas duas equações e tentar eliminar o x aqui. Mantemos a primeira equação na mesma e multiplicamos a segunda equação por 2. porque isto transformar-se a em menos 8x e será eliminado. A primeira equação fica 8x menos 2y mais 4z igual a 7. E a segunda equação? Vou multiplicá-la por 2. Menos 4x vezes 2 é menos 8x. y vezes 2 é 2y mais 2y. Menos 2z vezes 2, que é menos 4z. E menos 14 vezes 2 é menos 28. Vai acontecer uma coisa muito interessante. Quando usamos estas duas equações, quando tentamos encontrar a interseção entre estes dois planos, vamos encontrar uma coisa bastante bizarra. 8x menos 8x é zero. Menos 2y mais 2y é outro zero. 4z menos 4z é igual a outro zero. E 7 menos 28 é igual a menos 21. Usando estas duas equações, obtemos este resultado inconsistente, ou impossível, em que zero é igual a menos 21. Obviamente que isto nunca é verdade. O que quer dizer que o sistema não tem solução. Não tem solução. Se tivéssemos obtido zero igual a zero, ou 21 igual a 21, ou menos 21 igual a menos 21, isto queria dizer que tínhamos exatamente o mesmo plano. O que queria dizer que teríamos um número infinito de soluções. Mas, neste caso, temos os mesmos coeficientes, mas quando os somamos desta forma, obtemos um resultado diferente. O que quer dizer que estes planos são paralelos. Se desenhássemos este plano e este plano, um seria qualquer coisa como isto, e outro qualquer coisa como isto. E a única forma destes planos se interceptarem é se zero for igual a menos 21, o que é impossível. Eles nunca se vão interceptar. Estes dois planos não se interceptam. Apesar desta primeira equação e tudo o que fizemos aqui, estes planos nunca se vão interceptar. Estes dois aqui. E, por isso, este sistema não tem solução.